Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Dá um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Enfim, vamos lá. Eu sou a Carol Trindade, moradora aqui do Jardim Imperial, uma quebrada da Zona Norte de São Paulo. Sou mãe, sou graduada em serviço social e militante aí tentando construir o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, onde toda sexta a gente faz um programa aqui tentando trazer um pouco dos assuntos que envolvem a sociedade no olhar periférico. E mais uma vez agradecer o espaço que o Magrão gentilmente cedeu para a gente, né? Uma atitude bem camarada. Vou pedir para vocês, quem não for, não estiver inscrito, se inscrevam no canal. Se você tem possibilidades, tem interesse, seja membro. Caso não tenha como, mas compartilha, curte, isso ajuda bastante. A gente precisa disputar esses espaços, né? Então, só de compartilhar, curtir, você já vai estar ajudando para o crescimento do canal e a disseminar essas informações que a gente precisa, né? Ter um pouco mais de visibilidade. Hoje, a gente vai trazer aqui duas mulheres maravilhosas. Eu sou suspeita para falar, pois sou amiga delas. Tem a Ana Carolina Marques. Enfim, e a Juliana Bispo. Eu vou deixar que elas se apresentem, porque fica melhor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu posso começar me apresentando? Pode. Então, eu sou a Ana Carolina Marques, mais conhecida como Uni. Tenho 26 anos, sou moradora do fundão aqui da Zona Leste, Itaquera. Sou graduada em Direito e agora estou cursando Pedagogia, porque acredito aí numa educação popular, como caminho para o socialismo, como caminho para uma sociedade mais livre. E é isso. Estamos aí na luta. Bom, eu sou a Juliana. Obrigada, Lu. Eu sou a Juliana. Eu sou formada em Psicologia. Me formei em 2017. E uma aprendiz aí na vida política, estudando bastante. Vamos tentar compartilhar hoje um pouquinho dessa trajetória nossa aí. Obrigada, Ju. Fiz um roteirinho aqui, gente, porque como a gente é amiga, hoje vai ter uma dinâmica diferente o programa. Geralmente a gente foca, claro que vai ter discussões políticas, os nossos olhares, mas hoje é uma coisa mais descontraída. Então, descansa a militância. Pega aí, que eu gosto de uma cervejinha, um suco, vamos trocar a ideia. Fiz um roteirinho aqui. O que a gente vai falar, né? A gente, enquanto sujeito, os moradores de periferia, a gente tem uma proximidade maior com certas opressões, né? Do que quem mora mais distante. E isso se intensifica a cada identidade política que a gente adquire. Para a mulher, para a mulher negra, mulher negra lésbica, mulher negra trans, enfim, né? Tem todo um universo aí de opressões e que a gente que é de periferia vivencia de outras formas de quem mora em outras localidades. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de saber de vocês qual que é a sua primeira lembrança da desigualdade, né? Eu vou falar por mim aqui. Eu sempre cresci vendo, enfim, gente morrendo, os amigos desaparecendo. No outro dia você ia saber por que desapareceu, por que sumiu, por que foi preso, enfim, né? Isso ainda é muito criança. E eu lembro, assim, que uma das primeiras noções sobre desigualdade que eu tive foi ainda na escola. A escola é um ambiente, né? Que traz... Ela ressalta tudo que tem na sociedade, né? Então, na escola foi... As primeiras lembranças que eu lembro de desigualdade, de tanto desigualdade racial, como, por exemplo, eu lembro de um menino perguntando se a minha mãe era a minha babá, porque, né, eu tenho a pele clara, minha mãe é uma pessoa negra. Então, aí eu cheguei em casa perguntando, mãe, você não é minha mãe? Tipo, olha isso, né? Enfim, várias coisas. Então, eu queria saber de vocês, meninas. Qual que é a primeira lembrança de desigualdade que vocês... que vem, assim, na cabeça de vocês? Se quiser começar, Ani? É engraçado que a primeira lembrança que eu tenho de desigualdade foi no centro da cidade, não foi aqui, sabe? A primeira lembrança, assim, a mais antiga lembrança que eu tenho foi de uma época de Natal que... meu pai saiu... A gente decidiu ir ver as luzes do Natal na Paulista, aquela coisa toda, né? Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos no máximo, assim. E eu tava maravilhada, porque parecia um sonho, né? Aquelas luzes lá, assim. Mas aí eu olhava pro lado e tinha criança na rua, sabe? E eu ficava assim, gente, mas como... Como assim? Como essa criança mora na rua? E o Natal? E o Papai Noel, sabe? Como ele não ajuda essa... Eu lembro que esse foi o momento que eu comecei a questionar o porquê tinha criança na rua e o porquê não tinha, e aquilo não fazia o menor sentido na minha cabeça. E eu comecei a ficar muito angustiada a partir daí. Foi muito cedo, né? Assim, muito cedo começou a desencadear uma série de outros pensamentos, porque daí a gente já começa a fazer outras ligações, né? Volta pra começar a observar outras coisas, mas... Foi isso. Tive uma puta conversa com os meus pais com uns 4, 5 anos sobre o porquê tinha criança na rua, sendo que tinha tanta coisa bonita, iluminada, sabe? Foi foda, assim. Sim, é, realmente. Pode falar. Bom, eu... A minha primeira lembrança foi no prézinho. Acho que, assim, as crianças têm essa questão já de dividir um pouco, algumas crianças têm essa questão de dividir um pouco as pessoas mais retintas, menos retintas. Então, isso já foi a primeira... O primeiro baque, assim, da minha infância foi isso. Foi... Eu lembro que era uma festa junina da escola, e eu fiquei de lado, sabe? Tipo, ninguém queria ser o meu par, porque eu era mais retinta. As meninas, tudo cabelo liso, tudo... As meninas branquinhas, bonitinhas. E eu fiquei de lado e eu lembro até que foi tão traumático pra mim que depois, conforme foram passando os anos, eu não sentia vontade de participar, sabe? De festa junina, eu odiava essa coisa de dançar, porque eu sentia que ia acontecer de novo, sabe? Claro que nem sempre eu consegui me esquivar, né? Mas toda a possibilidade que eu tinha por optar não dançar, eu preferiria não dançar, porque eu sentia essa rejeição, sabe? E aí, isso não era só um detalhe, tipo, de que você vai sentindo, né? Eu não conseguia nem falar, nem expressar pra minha mãe, acho que eu nunca cheguei a falar isso pra minha família, sabe? Que eu não gostava de festa junina, porque quando eu era um pouco mais nova, não, não, eu fui, né? Eu me senti excluída por esses motivos. E aí, foi quando eu comecei a... Eu comecei a... ...com a nossa vida, né? Você como psicóloga, Ju, né? Você sabe muito bem que essas experiências que são estruturantes, opressões estruturais da sociedade, elas influenciam na nossa forma de se colocar no mundo. Então, meu, festa junina. Tipo, festa junina é uma comemoração e etc. Só que você não gosta, não é pelo fato simplesmente de, ah, eu não gosto das músicas que tem na festa junina. Não, é por causa de uma lembrança de uma opressão que você sofreu. Exatamente. E depois, assim, com o tempo, né? Eu fui descobrindo que, na verdade, essa minha questão não era a única. Eu não fui a única negra. Até as mais retintas que eu passaram bem mais por isso, sabe? Foi até meio louco, assim. O que eu passei, outras pessoas também passaram. Sim. Essas são coisas que a gente precisa começar a falar. E, né, falar bem mais. E até porque com criança, né, por exemplo, porque, igual, nessa época, eu não tinha noção nenhuma do que era racismo, não tinha noção nenhuma do que era preconceito. E as pessoas tentam até calar isso com as crianças, tipo, ah, é besteira, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro de ter falado, provavelmente não, mas, com certeza, meu comportamento mudou até mesmo quando chamavam para participar, né? E acho que isso poderia até... Os pais poderiam, hoje em dia, articular melhor isso, né? Investigar um pouco melhor. Não que meus pais fizeram errado, alguma coisa do tipo. Até porque nem eles tinham esse conhecimento. Na época, essas coisas não eram faladas também, né? Hoje em dia que a gente está abordando mais o racismo, o conversar com a criança, né? Então, é... A importância de uma educação antirracista, né? Porque é de muito novo que a gente precisa colocar essas pautas para as crianças. A gente continua a escolher, ah, isso não é coisa de criança. Não, é coisa de criança. A gente precisa, né, debater todas essas coisas. Eu lembro, assim, que se eu me senti triste a partir do momento que o menino questionou se era minha mãe mesmo pelo fato dela ser negra, eu me senti triste, mas eu imagino a minha mãe ouvindo isso, né? A forma que ela não deve ter se sentido. Igual você falou, por mais que não houvesse, assim, uma consciência racial, mas eu imagino que ela deve ter se sentido bem triste. E, enfim, a minha forma de lidar com aquilo, o que que eu fiz? Eu comecei a me morder na escola e colocar a culpa no menino. Tipo, olha, que criança, sabe? Se o debate antirracista fosse colocado em sala de aula desde aquela época, a gente não precisaria passar por isso, né? Enfim, vamos seguir aqui na pauta. Ni, fala pra gente aqui, amiga. Na sua trajetória, quais foram os elementos que te aproximou da esquerda, né? Eu acho que pras três aqui tem um elemento fundamental. Mas, gente, falando por mim, não tem como falar, gente, de aproximação de esquerda sem citar o Corinthians, porque a paixão, a minha vida, a importância do Corinthians na minha vida e depois conhecer a história do clube e me identificar com a história é se aproximar da esquerda. Tem gente que tenta despolitizar isso, mas não tem como a história e já está colocada. Então, assim, eu como mulher corintiana, como mulher periférica, eu sempre ouvi muito rap, desde pequenininha, né? Tinha carro, passava na rua, tocando Nidina Aldinho, o povo da periferia. Então, eu sempre ouvi muito rap. E, enfim, eu acho que esses dois elementos são os principais pilares da minha identificação e aproximação da esquerda. É o Corinthians e o rap. não tem o que falar. E aí pra você, Nid? Então, Ká, eu percebo que se tivesse dois elementos pra colocar, assim, como os principais, eu colocaria o samba e o Corinthians, né? Sim. Eu sou filha de pais que são professores, né? A minha mãe, desde muito cedo, desde muito cedo mesmo, eu estava na escola com ela e em sindicato com ela e tudo, participando de uma reunião ou outra, mas o futebol e o samba realmente foram os diferenciais, aí. Porque desde muito cedo eu escutava a Dona Irã e percebia as coisas que ele citava, assim, né? E a desigualdade que a gente vai vendo, porque a gente percebe, né? O nosso redor, assim. E teve um momento muito importante, assim, na minha vida. Foi que eu comecei a ser muito corintiana e ninguém da minha família gostava de futebol, assim, como eu, né? E uma vez eu fui na casa de um amigo da família que era muito santista e eu conversando com ele, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu só vou conversar com você de novo depois que você estudar a história do seu clube, porque você não sabe discutir. Então tá bom. Daí fui estudar a história do clube, assim, com 10 anos, né? Vamos estudar, vamos pegar. Me dá um livro, pai, me dá um livro. E, assim, foi na primeira Bienal que eu fui de livro, foi pra comprar um livro do Corinthians, sabe? E aí você vai tomando posse, assim, tomando contato com a história do clube e mais pra frente fui me aproximando da torcida e aí ele voltou e falou, estuda a torcida. E aí não tem como, né? E aí não tem como. A gente vai identificando todas as questões, assim, do operário, a questão da época da ditadura em relação à torcida. E isso foi desencadeando com vários outros processos, né? Da escola, fui ficando... Eu crescendo, questionando um monte de coisa. E aí eu acho que... Foi tudo muito bonito, assim. Foi muito... É o Corinthians, o samba, e é isso. Você, Ju? A minha história é um pouco bem diferente, na verdade. A minha aproximação com a esquerda, na verdade, foi no ensino médio. Eu tive um professor de história sensacional. Se alguém que estudou comigo vai lembrar, que é o professor Fernando, vulgo Jesus. E ele passava vários textos explicando sobre direita, capitalismo. E isso foi, assim, desencadeando o meu pensamento sobre política. Na verdade, eu estava até saindo do ensino médio, tipo, indo fazer 18 anos. Então, agregou dessa forma. Eu saí do ensino médio pensando, poxa, tem que votar em partidos que são da esquerda, sabe? Mas até então, nessa época, eu não sabia que tinha muito mais por trás, sabe? Eu achava que, na verdade, o meu papel, lendo aqui aqueles textos, estudando aquilo que ele passou, era um papel de, tipo, a consciência do voto só, sabe? Tipo, esquerda é isso, você votar em partidos de esquerda e pronto. Eles estão a favor do trabalhador, a favor de lutas de classes. Então, isso era o básico, que eu achava, na época, que era o suficiente. E eu lembro até que, e eu não tinha, eu não tive aproximação com rap quando eu era criança. Na verdade, tipo, mesmo morando em periferia, minha família tinha aquela visão de que, tipo, o rap é... incentiva o tráfico, você incentiva o crime, sabe? Então, eu não tive essa aproximação também. E esse professor, maravilhoso, ele passou pra gente fazer um... não lembro se foi um debate, não lembro o que foi, só sei que ele passou uma música do Racionais Negro Drama. Foi a primeira vez que eu ouvi a música e a primeira vez que eu refleti sobre o rap, sabe? E aí que eu entendi que eles tinham esses posicionamentos de abrir a mente, né? da periferia, de uma forma artística. E aí foi a primeira vez, sabe, que eu tive essa aproximação. E depois disso, o que me fez, né, aproximar ainda mais, é faculdade, né, eu me formei em psicologia em 2017. Por um lado, né, a psicologia é vista como uma forma mais burguesia e tudo mais, mas eu tive professores muito bons em psicologia social que eles começavam a trazer o impacto que o capitalismo tinha sobre a saúde mental. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, né, a me aprofundar e ver que não era só o voto, sabe? O meu compromisso enquanto uma pessoa que se posiciona sobre a esquerda não era só eu chegar nas urnas e votar. Era entender toda a articulação, toda a causa, tudo que, né, todas as consequências do capitalismo. E o quanto impactava até mesmo na minha profissão, impactava até hoje na minha profissão e se não tivesse uma luta de classes e tudo mais, não vai mudar. Então foi quando eu comecei a abrir mais os meus olhos sobre isso. E aí mais a fundo foi quando eu conheci a Carol, a Ni, que aí foi quando eu comecei a sentir a necessidade de ler livros, de buscar mais, sabe, aprofundar, né, tipo, embasar a luta e entender o contexto e o que que podemos fazer, o que é certo, o que é errado. Acho que ainda é um processo, na verdade, né, tem muito, eu tenho muito ainda a caminhar, mas julgo necessário, julgo necessário até para as pessoas que estejam assistindo, não fiquem só no raso, igual eu fiquei ali na pontinha do pé, achando que era só votar num partido que não é, que não é direita, que não é burguesia, não, vamos entender, até mesmo para ter um pensamento crítico sobre, né, eu acho que foi isso. É isso. Pegando o gancho aí, a próxima pauta é em qual momento você compreendeu e se identificou enquanto, né, sua posição política? Então, pegando um pouco do que a Ju acabou de falar, embora desde criança, desde a infância, eu já ter essa noção de desigualdade, ter essa noção de do popular, né, das mass populares, ter essa noção de luta, de revolta, foi somente na faculdade que eu consegui aprender, né, tomar consciência mesmo de de como funciona, de como funciona o sistema e foi só somente a partir desse conhecimento, né, dos estudos, que eu consegui me assumir como de esquerda, como uma mulher comunista, né, antes isso não foi possível, e eu acho que não seria possível, porque sair do raso é necessário, só que a gente precisa de oportunidade e instrumentos para que isso possa acontecer, né, claro, tem, existem, não duvido que existam pessoas que de forma autodidata procura, pesquisa, vai para cima e tal, só que muitas pessoas elas precisam de um incentivo, de alguém para mostrar de uma faculdade, de um livro, sabe, não é do nada que isso desperta, é uma construção, né, então acho que foi foi isso, a partir da faculdade que eu consegui mesmo ter essa consciência de que até porque quando eu entrei na faculdade eu sofri muito, tá, sofri pra caramba mesmo, porque eu, a minha vida inteira eu fui de escola pública e assim que eu entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro semestre tinha o professor Paulo, ele começou a falar sobre revolução francesa, gente, eu nunca tinha ouvido falar de revolução francesa durante o período na escola, de verdade, e aí foi ali que eu entendi, né, os conceitos de direitos, que enfim, então, pra mim foi isso, a minha formação me possibilitou essa identificação e esse posicionamento de mulher da esquerda, só que a esquerda é outra, né, então eu gosto de frisar que eu sou uma mulher comunista, e pra você, Ni, qual foi esse momento que você conseguiu compreender de que ah, isso é ser de esquerda, então eu sou de esquerda, mas dentro da esquerda o que eu sou, sabe, como que foi pra vocês aí? Foi um processo demorado, assim, eu acho que foi, e o tempo que a gente considera demorado, né, foi um tempo necessário pra que as coisas fossem encaixando e pra que não fosse um oba-oba, sabe, pra que fosse uma coisa que realmente fizesse sentido pra mim, eu saí do ensino médio depois de todas essas reflexões que eu falei sobre os primeiros, né, os primeiros elementos, assim, que me levaram pra uma tendência de esquerda, eu saí da escola e fui direto pra faculdade, comecei a fazer direito, e a primeira prova que eu fui fazer eu chorava, porque eu não tinha ideia do que colocar, assim, pra mostrar como a nossa formação é complicada, né, assim, como é difícil a gente sair do lugar que a gente tá e ir pro ensino superior, e na faculdade eu me aproximei de algumas matérias que tinham um foco no Estado, na sociedade, e eu comecei a gostar, era o que eu mais gostava dentro do direito eram essas matérias, assim, a filosofia do direito, a sociologia do direito, políticas públicas e tal, e, bom, foi quando eu li Vigiar e Punir, que eu tava pensando hoje que o ano que vem vai fazer dez anos que eu li esse livro e eu preciso reler, né, e me aproximei um pouco dessa, assim, comecei a entender as estruturas, assim, da nossa sociedade, eu pensei, putz, tem muita coisa que tá errada, sabe, mas eu passei o restante do curso de direito com uma relação de amor e ódio, assim, sem entender direito qual era o papel do direito na nossa sociedade, e só depois que eu terminei a graduação, eu comecei a fazer parte esporadicamente de umas discussões de direito e marxismo na PUC, e comecei a ler alguns autores que mostravam qual era a função do direito na nossa sociedade capitalista, e aí eu pensei, caramba, eu acho que é isso aí, sabe, e daí eu tava num processo de, puta, sou muito brasileira, gosto muito da nossa cultura, preciso ler livros, e eu li de cara, assim, quando eu decidi voltar a estudar literatura, Capitães da Areia, Jorge Comunista Amado, queridíssimo, e pensei, caramba, quero ser uma camarada, sabe, e foi quando eu pensei, putz, é isso, preciso me organizar, e comecei a frequentar alguns cine-debates, é isso aí, comecei a frequentar alguns cine-debates, aí me organizei numa organização da Juventude Comunista, e foi ótimo pra minha formação, foi ótimo pra minha traditória, foi muito importante, mas é isso, foi um processo lento, um processo lento, assim, e demorado pra gente se identificar enquanto mulher comunista, enquanto mulher feminista, que o governo comunista é uma solução, aí. É, sim, e eu acredito que ainda seja um processo, né, tipo, eu vejo, assim, que a minha construção enquanto mulher comunista, ela não tá dada um ponto final, né, tudo é político, tudo é discussão, até mesmo dentro dos espaços de esquerda comunista. Então, com certeza. É isso. Ju, e você? Eu, bom, acho que eu tive três fases, né, pra falar sou de esquerda, primeiro nessa época do ensino médico, esse professor, eu falei sou de esquerda, depois, acho que meu primeiro, segundo emprego, eu trabalhava numa recepção, na época era governo Dilma, e eu lembro de um, um homem que trabalhava nessa empresa, um cargo bem alto, né, ele chegava todo dia nessa recepção, encostava lá, então, lendo o jornal, fazer alguns comentários, né, e um dia, ele chegou, assim, sentou do lado, nesse dia, e falou assim, meu, esse governo tem que acabar, tem que acabar, a gente não sei o que, vai falando, xingando, Dilma, não sei o que, tem que acabar, aí eu perguntei, mas tipo, peraí, né, vamos lá, por quê? Ele falou assim, olha, eu vou te falar, eu tô muito estressado hoje, eu peguei um trânsito de 40 minutos, que antigamente, antes desse governo PT, eu levava 10 minutos, por quê? Aí ele falou, sabe por quê? Aí eu, por quê? Ele falou assim, porque hoje o pobre tá podendo parcelar um carro, acho que sabe dirigir, aí, foi quando eu pensei assim, caramba, se ser de esquerda, realmente, se ser contra o PT, tá a favor do trabalhador, eu sou muito de esquerda, não concordei, óbvio, aí chegou até, meio que discutir assim, tipo, não, não concordo, não sei o que, não foi uma coisa desagradável, mas, cada um com a sua opinião, né, isso, inclusive, não deixou dele parar de fazer esses comentários, vir e mexe, isso tava um, mas foi quando eu comecei a abrir os olhos pra isso, assim, sabe, tipo, meu, tem pessoas que realmente pensam contra os trabalhadores, sabe, acho que foi a primeira, foi o estopim, assim, de tipo, antes do que eu estudava, agora eu tô vendo, sabe, então foi muito, tipo, caramba, meu, olha isso, sabe, tipo, eu fiquei muito chocada, foi uma coisa, assim, um marco muito grande, e aí, só que até então, ainda não me auto-afirmava também, tipo, ser de esquerda, não era uma coisa, não era uma coisa que eu falava, que eu conversava, debatia com algumas outras pessoas, e aí, quando eu comecei, mesmo foi na época da psicologia, igual a Carol falou, é um processo, então, na época que eu comecei a estudar psicologia social, um professor, ele indicou um livro, que era Loucura do Trabalho, e nesse livro, ele é bem pequenininho, inclusive, mas foi quando eu comecei a ter essa noção do quanto o capitalismo adoecia a pessoa no trabalho, e aí foi quando eu comecei a despertar essa questão de estudar, poxa, eu preciso estudar isso, sabe, mas ainda assim, né, não era algo, sei lá, não era algo concreto, era algo que eu estava em desenvolvimento, ainda estou, não deixa de estar, mas, quando eu comecei a realmente, a me auto-afirmar, foi quando eu conheci a Carol, que foi quando, a gente trabalhava junto na Câmara Municipal de São Paulo, e voltava conversando bastante, e eu sempre fui uma pessoa de indagar muito, então, a Carol, ela já se afirmava, sou comunista, e eu ficava, tá, mas o que é ser comunista? Não sei se ela lembra, e aí ela, assim, nessas conversas, assim, ela foi esclarecendo muita coisa, que eu comecei a falar, caramba, realmente, sabe, tipo, preciso estudar, preciso ir mais a fundo, preciso ver qual é o meu papel, a questão da uso de classe, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, depois da Carol, conheci a Ni, através, na verdade, da Carol, conheci a Ni, e eu gosto muito de ler, tipo, acho que, para mim, agrega muito, sabe, e a Ni tem isso também, de ler, e foi quando ela começou, tipo, me emprestar livro, uma vez eu fui na casa dela, e aí eu, falando sobre essa vontade de estudar um pouco mais, tudo mais, e aí, não, peraí, eu tenho um manifesto comunista aqui, me empresta, e aí, pô, a gente foi fazendo essa troca, de ler um livro, ler outro livro, foi quando eu comecei a embasar, e falei, não, eu sou comunista, e deixo claro, hoje em dia, também, e é, acho que é isso. Muito bom, Ju, é, é importante, né, a gente ver como, simples relações, assim, se ver uma relação de trabalho, o tanto que saiu de coisa boa daí, né, mais uma mulher comunista no mundo, mais uma militante, uma amiga, enfim, eu acho que é muito importante o afeto nas nossas relações, né, tem uma frase que fala que o, em tempos de ódio, o afeto, ele é revolucionário, né, enfim, muitos espaços políticos, onde eu já passei, tinha, não vou falar que faltava afeto, mas tem alguns lugares que a gente se sente, meio que longe, distante, justamente por não ter esse, essa relação mais afetuosa, mais próxima, né, tem espaços políticos, que, por exemplo, eu sou de favela, eu falo na Gia, sabe, é o meu jeito, eu, tem espaços políticos, que não é academia, sabe, não tem necessidade, quem quiser usa, mas não precisa de ficar falando formalmente, a gente precisa, na militância, trazer essa questão do afeto, da camaradagem, da pessoa se sentir bem em estar militando junto com as outras, né, não precisa gostar de todo mundo, porque isso daí, qualquer espaço, é inevitável, mas você tem que ter o respeito, tem que ter essa, essa abertura, né, de receber as pessoas, tipo, olhar a, olhar mesmo, assim, para as diferenças e acolher todas elas, eu acho que, em um espaço que se pretende ser político, coletivo, revolucionário, se não, essas pequenas relações, é difícil, é difícil, enfim, vamos para a próxima pauta. está escrito aqui, enquanto moradora de território periférico, longe do centro, etc., o que você enxerga que poderia ser feito para a mobilização da classe trabalhadora onde você reside? Falando por mim, eu, o que eu enxergo? Eu enxergo que o Movimento Nacional das Favelas e Periferias vai vir para poder ocupar lacunas de organização política aqui da quebrada onde eu moro, sabe? A gente do movimento que está se construindo aos pouquinhos, mas a gente tem a ideia de fazer os seminários, a ideia dos comitês, que são instâncias de poder local, onde as pessoas, elas possam conversar, dialogar, votar em assembleias, para a gente poder decidir mesmo as questões que a gente que vive aqui vai saber, né? E em cada comitê vai saber também diferenciar as suas necessidades. Então, eu estou aí, acredito muito nesse movimento potente e enfim, eu acho que a organização ela é imprescindível, tem gente que não se organiza e a gente muitas vezes pode notar que é por conta de experiências, né? Como eu já disse que a pessoa teve e enfim. Mas vamos passar para mim senão eu vou ficar falando e as entrevistadas são vocês. Nada, fala é das três. Pode falar que é sempre bom te ouvir. Só vou retomar a pergunta, você perguntou que se é importante como que é? É, ó, enquanto moradora de território periférico, né? Afastada do centro, dez horas para chegar no lugar, salve Itaquera, o que que você enxerga que poderia ser feito para a mobilização da classe trabalhadora onde você reside? Tipo, ali no seu território, no seu bairro, na sua quebrada? Então, enquanto eu passei os cinco anos indo para o centro, né? Saindo de casa às cinco e meia da manhã, eu cantava o samba e o enredo, trabalho, tudo num lugar fora de mão, um dia quero ser bacana, né? Hoje em dia, é, sei lá, como uma boa bairrista que sou, e meu companheiro sempre diz também que eu sou maior itaquerense que existe, eu acho que tinha que ter uma mobilização para ter trampo por aqui, sabe? Para ter uma luta maior por moradia, por ocupar os espaços que estão disponíveis aí, muita gente na rua, muito lugar vago, é, eu acredito que o movimento Copa do Povo, né? Que a ocupação Copa do Povo trouxe uma movimentação muito grande com o pessoal do MTST, conseguiu reunir muitas forças, né? Não só o pessoal do MTST, mas muitas outras forças, e várias discussões eram feitas para que necessidades básicas fossem supridas, né? Então, questão de moradia, de saúde, de educação, e o que eu sentia falta nessas reuniões era que o povo mesmo fosse ouvido, sabe? Ficava uma discussão muito fora, assim, muito, muito fora da pessoas falando por nós, assim, né? Eu acredito que discussões como lazer, discussões como ocupar a rua, sabe? Sejam muito importantes, assim, porque uma coisa que eu percebi com o crescimento das tabacarias, assim, é que a galera não ocupa mais a rua, sabe? Não tem mais gente na rua, assim, a galera não se junta mais, vai perdendo a sensação de coletividade, sabe? Uma coisa que eu percebo, assim, vai ficando tudo dentro das casas, dentro dos lugares, assim, não tem mais aquela troca, e eu acredito que seja muito importante, assim, construir algo ativo, construir algo comum, sabe? Retomar esses comuns, assim, pra poder ter um diálogo com a região inteira, né? Porque Itaquera é uma região muito grande, que tem outros subdistritos dentro, e é muito difícil dialogar com todo mundo, né? Várias forças, várias frentes, e então eu acho que é importante falar isso também, a Unifesp conseguiu abrir o campus aqui da Zona Leste, foi uma luta, né? Uma ocupação e pra trazer o estudo público pra a galera, então eu acho que isso também traz outras questões sobre a educação pública, sobre ocupar esses lugares, discussão sobre as mães periféricas que estavam nos cursos de graduação, onde deixar os filhos, né? Com quem, assim, uma discussão muito bacana, importante, e eu acho que o lazer precisa vir pra cá também, assim, sabe? Tudo fica muito longe, a gente fica muito longe de tudo, uma hora e meia pra chegar nos lugares, assim, e é isso, eu acho que tem que ser construído um diálogo partindo de onde, do que as pessoas querem, sabe? Do que a gente quer, assim, enquanto morador, não algo imposto, sabe? Tipo, ah, precisa disso, precisa disso, não, mas o que a pessoa quer? O que o morador quer? Vamos ouvir. e isso é, eu sinto que falta isso aqui por aqui ainda, sabe? É isso. Sim, é, a ideia de comitê, né, territorial, é essa, exatamente isso, né, Ani? No sentido de que não venha impor pra nós algo que não foi ouvido das nossas bocas, sabe? as políticas públicas, muitas são feitas dessa forma, de cima pra baixo, sem ouvir as pessoas que vão ser usuárias dessas políticas, eles só imaginam que, ah, vai suprir as necessidades ali, vamos puxar no povo isso daí, só que, às vezes, não é o que aquele território precisa, não é uma necessidade urgente, é outra coisa. e a forma de atender essas necessidades é através das pessoas que vivenciam isso, dialogando, conversando, propondo, né, então, realmente, a coletividade, ela tem que ser ressaltada, porque é o que faz, né, é o que faz a gente estar aí, no dia a dia. Ju? meu, eu penso exatamente, não, eu penso exatamente igual como vocês, acredito que o que é necessário no momento, né, para mudar toda essa estrutura, tem que começar por nós, tem que começar com movimentos que trazem informações, então, ao mesmo tempo que tem esse lazer, que tem uma forma de se organizar, né, e fazer com que as pessoas começam a entender dessa forma também, né, dialogar, transmitir esse conhecimento, transmitir, porque às vezes, assim, igual nós estamos falando, a Anitta estava falando, é, a gente tem que se juntar, procurar um lazer, e aí a Carol complementou falando assim, sim, porque vem de cima, né, os projetos de lei vêm de cima, e muitas pessoas que vivem isso, que vivem dentro do, alienados, não, dentro do sistema, na verdade, não conseguem nem enxergar isso, então, por exemplo, quando tem no centro aquelas, é, aqueles eventos que vem rappers, virada cultural, por exemplo, todo mundo se desloca para ir para a região central, todo mundo vai, e não tem muito essa questão de indagar, tipo, peraí, vem para quebrada também, vamos dividir, agora, ultimamente, que começou, né, a fazer um pouco mais nos bairros, mas antes não tinha muito essa indagação também, então, acho que conversar, dialogar em espaços públicos, como vocês falaram, é essencial, até para abrir os olhos, né, das pessoas, porque é muito, as coisas são tão, são, tipo, para começar, o trabalhador tem a rotina de acordar, trabalhar, quem estuda, estuda, se não, tem que chegar em casa e cuidar da casa, e acaba vivendo uma vida que não permite olhar para o lado, não permite refletir, que na verdade, é, a nossa realidade é uma realidade que é uma estratégia, que é imposta, que, essa questão, por exemplo, da virada cultural ser um lazer para todo mundo, poxa, é cansativo, eu confesso que eu nunca fui, justamente por pensar, caramba, vou ter que pegar, a gente trabalha de segunda a sexta, aí chega um final de semana, pegar o metrô de novo, sabe, e aí é uma vulca, e não é organizado, não é pensado em nós, né, é pensado no, no lazer, como se fosse uma questão em conjunto, mas não é, acaba sendo uma coisa que exclui também muitas pessoas, então acho que essa questão de informar, eu acredito, eu tenho, eu gosto da gente, como posso dizer, de enfatizar, que na verdade é necessário, é super importante movimentos, organizações, igual a Carol começou o movimento nacional das favelas, né, acho, acho que vai, eu acho não, tenho certeza que vai progredir, que o intuito é necessário, e é isso, a partir desses movimentos, dessas organizações, espalhar o conhecimento e trazer para o, para as periferias, né, abrir os olhos delas. É isso. Sim, e assim, eu não sei se com vocês acontecem o mesmo, mas quando a gente comentou sobre as discussões na própria esquerda, né, no próprio momento, e tal, para a gente que a gente preferia, é até, tem até a questão, assim, da locomoção, porque, tipo, a maioria dos protestos, né, quando é um protesto, uma pauta bem visível, assim, que está em alta no momento, sem costuma ser no centro, né, paulista, os turistas, os caras, enfim, e, eu assim, eu entendo, tal, que, né, é o centro e precisa, só que, tipo, essa também é uma forma de você deixar de levar pessoas de periferia para a cena política, né, para o palco político, porque uma amiguinha presente que mora ali perto do centro, ela vai terminar o protesto, enfim, correr umas bombas, vai lá para casa, eu não, eu vou ter que correr de polícia, aí vou ter que pegar e ir do metrô, correndo o risco de ter mais polícia lá na praça do metrô, do jardim do metrô lá para me bater, e é mó rolê para chegar em casa, sabe, então, tipo, vocês também entendem isso no sentido de, tipo, às vezes quando vocês vão combinar algum rolê com algum amigo, amiga de esquerda, sempre é proposto assim, ah, vamos ali, tipo, num lugar, num barzinho ali na Augusta, tipo, num centro, daqui perto e tal, e às vezes nós mesmos, enquanto pessoas periféricas, a gente fica meio que assim, tipo, ah, porra, eu não vou chamar a pessoa, ela está mó longe, eu não vou chamar a pessoa para poder vir aqui, sabe, num barzinho aqui, de quebrada, sabe, a gente mesmo tem essa coisa de, meu, eu não vou trazer a pessoa para cá, sim, e poupar a pessoa, sabe, eu entendi isso. Total, acho que, exemplo disso, acho que desde quando eu conheci a Carol, eu sempre tive vontade de trazer ela num barzinho aqui, de reggae, lembra, Carol? Nunca trouxe, porque é uma, é um, é muito longe, sabe, minha família. Exatamente. Exatamente. É foda, a gente tem, nós mesmos, enquanto pessoas periféricas, a gente acaba que, olhando o centro como palco do, como a Anny falou, de lazer, de diversão, de cultura, a gente tem os olhos para lá, e eu acho que enquanto, né, mulheres periféricas, a gente precisa também agarrar um pouco, de tipo, qual que é a cena aqui na Quebrada, o que que está acontecendo, quais são os movimentos que estão ativos, sabe, as cenas culturais que estão acontecendo, porque a Quebrada, gente, ela produz muito, e é, a realidade, na Peralta, sabe, se a gente olhar um pouco mais para cá, e tentar construir as coisas, desse lado de cá, meu, vai chegar o dia que a gente vai, comentar com os nossos amiguinhos lá, boy da, da Paulista, vem para cá, tem um barzinho aqui da hora, cola aí, sabe, vai colar, não sei, mas a gente, a gente vai ter a cara de chegar e falar, ó, tem, tem um lugar da hora aqui, vem para cá, o que que vocês acham sobre, que nós mesmas, do nosso território. Não, é, eu acho interessante, que eu tenho amigas, que são de fora de São Paulo, que eu falava assim, não, vocês têm que conhecer o Sesc Itaquera, porque é o Sesc mais bonito de São Paulo, assim, sabe, aquela coisa toda, e a galera vinha, numa boa, sabe, tipo, minhas amigas, vem, assim, vem conhecer o Sesc, vem conhecer, é, porque tem muita atividade, muito show de graça no Sesc, que não é divulgado, tem muita gente que não sabe que a entrada no Sesc é gratuita há anos já, sabe, porque não é divulgado, assim, os espaços que a gente tem de lazer, os espaços que a gente tem que são comuns, eles não são divulgados pela prefeitura, pelo estado, por nada, então, a gente faz o quê? Ah, eu vou no Parque Birapuera, sendo que a gente tem aqui o Parque do Carmo como o maior parque da América Latina, assim, parque lindão, sabe, e a gente não vai, cara, e fica nesse negócio de, tipo, ah, vamos pro centro, vamos pro centro-sul, e não, eu acho que a gente entra numa lógica de querer poupar as pessoas, poupar os nossos amigos, do trampo que a gente tem que fazer semanalmente, sabe, de sair da quebrada e ir pro centro, então, quando tem um rolê no final de semana, você fala, mano, eu não vou fazer a pessoa fazer esse rolê todo, sabe, pra vir até aqui, sendo que a gente já faz esse rolê sempre, a gente também tem que ser um rolê, sabe, então, eu agora, eu acho que depois que me aproximei mais da Juliana, que tem essa facilidade de, mano, vem aqui, sabe, eu comecei a convidar mais as pessoas pra virem na minha casa, porque antes era uma coisa que eu não tinha coragem de fazer, eu me sentia sempre um incômodo, assim, de falar, vem pra cá, e agora é, meu, vem me ver, sabe, vamos ocupar seu lugar, vamos tomar um sorvete na praça, vamos comer um pastel na pastelaria da estação, que é um pastelzão da hora, sabe, e valorizar mesmo a nossa região, porque é uma região maravilhosa, é isso aí, é, mas, da hora você conseguir fazer um rolê da hora, assim, tipo, não precisar pegar ônibus, metrô, três horas na condução pra chegar em casa, mano, ou então até calcular, né, tipo, o metrô vai fechar a tal hora, eu tenho que chegar em casa a tal hora, então, acaba limitando o rolê, tá esperando até um passo um pouco, pra dar metrô de volta, ai, gente, eu ia comentando aí, pra quem tá, Oi, Ju, pode falar. eu ia falar que é verdade, quando a Carol fala que na quebrada tem bastante coisa, e tem coisas até, eventos artísticos que a gente não conhece, ou que a gente, que não são realmente divulgados, igual, eu tenho uma amiga, que ela faz, poema, então, tipo, ela organiza vários sarais, sensacionais, sabe, às vezes eu já consegui acompanhar, agora na quarentena, a gente vê pela internet, mas eu sei que antes ela tinha uns espaços, as pessoas iam pra isso, sabe, então, e são projetos que eles até conseguem, às vezes, né, em alguns, algum apoio do governo, algum apoio da prefeitura, mas não tem divulgação nenhuma, e aí a gente acaba, as pessoas, os jovens, por exemplo, acabam buscando até formas de se distrair com tabacarias e tudo mais, mas tem tanta coisa rica na periferia, sabe, eu lembro que também uma vez na faculdade eu fiz um trabalho sobre grafite, sobre bicho, e estava tendo, eu participei de um evento onde estava tendo várias pessoas em uma favela para colorir, tipo vários artistas para colorir as favelas, sabe, o evento gratuito e com música alta, algumas pessoas disponibilizaram música, uma galera se juntou para comprar a tinta, para fazer os pichos, sabe, e foi muito gostoso conseguir passar a tarde lá com eles, conversar, fazer o trabalho que eu tinha que fazer, então tem muita coisa para fazer, tem, varia, né, de acordo com o seu gosto, se você quer uma coisa mais curta, poxa, um sarau, se você quer uma coisa mais animada, um som, tem esses eventos de grafite, então acho que a questão de não ser divulgado também pesa bastante, né. Sim, é verdade mesmo, muitas pessoas assim que são de fora, que não moram em periferia, né, a mídia, a própria mídia, ela tem essa necessidade de mostrar a periferia como um território violento, como um território onde as violências acontecem, né, onde existem pessoas, os bandidos só se encontram nas favelas, e assim, eu acho que é também uma tarefa até revolucionária a gente mostrar que a quebrada, ela não é só isso, ela não se resume a isso, até porque tudo que acontece na quebrada, envolvendo violência, envolvendo criminalidade, etc., acontece em vários outros espaços, em vários, em todos os outros espaços, só que na quebrada acontece uma coisa, que é o compartilhamento, do cotidiano, né, a coletividade, por exemplo, aqui, gente, as casas são coladas, então, de repente, uma violência doméstica, intrafamiliar, que acontece no bairro do Boi, que tem paredes imensas, muros imensos, e, tipo, ninguém vai ouvir, na quebrada, todo mundo ouve, sabe, então, todo mundo fica sabendo, coisa que, tipo, acontece em territórios de classe média, classe média alta, enfim, na burguesia, e aí as pessoas não ficam sabendo, então, assim, tudo que acontece de um dia aqui, acontece em qualquer outro espaço da sociedade, é que aqui, a vigilância é maior, né, a polícia, é o alvo, tá nesse território, então, é isso que a gente precisa ressaltar também, que não é só isso, quebrada produz muita coisa, de cultura, cena musical, moda, sabe, tipo, aqui mesmo, no Perialto, tem um mano nosso aí, do movimento, o Caso 1080, ele tá na cena do hip hop há um tempo já, tem outros grupos de rap também, o KGB, tem a Tachi Tracy, o Kian também, que são da ceia, tipo, um barulho grande, sabe, e, tipo, eu tenho o maior orgulho de falar que, cara, eu moro na mesma quebrada dessas pessoas, sabe, porque é disso que a gente precisa ressaltar, né, esse lado, e, enfim, eu quero aproveitar, pra quem tá acompanhando a gente, caso vocês queiram, mandar alguma pergunta, enfim, tem aqui falando, o Lucas, a Fabi, a Letícia, o Alexandre, o Hugo, a Karen, a Camila, gente, troca ideia com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma, a Ana Lúcia, a Audrey, a Tamara, tá todo mundo aqui, Fátima, boa noite, gente, boa noite aí pra todo mundo, e, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, interagir com a gente, pode mandar aqui no chat, que eu tô acompanhando, tá? Até mesmo compartilhar alguma referência, né, que a gente tá parado, alguma coisa, vamos junto, enfim, a próxima pauta tá aqui, o que vocês consideram importante, em dialogar e se aproximar dos jovens da classe trabalhadora, no sentido de despertar uma consciência de classe? eu vou deixar pra vocês falarem, depois eu falo. Ni? Bom, eu acredito que uma das tacadas, assim, do neoliberalismo, é precarizar cada vez mais os trabalhos, sabe, pra que as pessoas entram num embate entre si, assim, entram numa guerra entre categorias, entram numa guerra constante, eu acho que a gente trocar uma ideia, dialogar com o jovem trabalhador, buscando uma inserção, né, nesse meio, buscando um diálogo mesmo, uma construção, assim, pra que a gente descubra junto formas de atacar o principal inimigo, né, que é a estrutura capitalista, que é o que tá adoecendo a gente, afastando a gente, que é o que tá transformando a nossa vida nesse inferno que a gente tá vivendo aí. Então, eu acho que é importante a gente ver quais são os interesses desses jovens trabalhadores, o que que eles estão almejando, sabe, o que que... o que que eles esperam dessa vida do trabalho, trocar uma ideia sobre... sempre partindo do... do que a juventude deseja mesmo, sabe, partindo de questões culturais, partindo de questões... de necessidades básicas e... E é isso, eu fico pensando muito na juventude trabalhadora e também fico pensando nos nossos idosos, sabe, também, assim, porque a precarização do trabalho com a... com o fim da nossa previdência, eu fico pensando que cada vez mais a gente vai ter idosos necessitando de políticas públicas que garantam o mínimo, né, já que a gente está vivendo períodos... bem terríveis. Então, eu acho que a gente tem que botar a cara, construir junto esse processo, ver o que... o que a juventude está precisando para que a gente construa junto, sabe, um movimento de... o comunitário, um movimento coletivo. Eu, enquanto... assim, sair do direito, fui para a educação, eu acredito que a... que a educação popular é um instrumento muito forte, assim, de construir essa qualidade e a educação num sentido amplo, né, a educação num sentido de troca constante, assim, e acho que é um processo coletivo de elaboração e transformação do... da nossa sociedade, assim, porque dessa maneira eu acredito que os próprios interessados vão construir algo buscando juntos uma maneira de resolver esses conflitos da sociedade, assim, os conflitos da geração, o conflito que está ascendendo aí. Sim, e você, Ju? Bom, eu sigo essa linha da Nina também, eu acredito muito que tem que colar esse diálogo com jovens, por exemplo, aproveitando até o gancho aqui, acho que do Lucas falando se o futebol pode trazer uma mensagem de consciência política, por exemplo, pessoas que gostam do futebol, que gostam de esporte, está agora acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos o que aconteceu nessa semana nos Estados Unidos e estava tendo um evento NBA, enfim, e os próprios jogadores se mobilizaram e se recusaram para continuar para gerar o lucro todo para a empresa, uma coisa que aqui na verdade é tão, sei lá, acho que tão banalizada, o acontecimento foi tão grave e as pessoas banalizam tanto e os jogadores encontraram uma forma de protestar e de trazer uma mensagem para a sociedade, para o povo, então, de repente, o futebol continua a começar a se posicionar também, outros esportes começaram a se posicionar também, pode agregar quantas pessoas não são apaixonadas, não tem um time de coração e até de outras formas artísticas também, igual a Anny falou, ver de acordo com o interesse de cada um, debater isso, trazer essa coletividade de vamos pensar, vamos pensar como pode melhorar isso para você, e eu acho que é a partir daí que as pessoas realmente vão começar a buscar e vão começar a entender o papel dela, começar a entender, peraí, olha só, muita coisa que a gente vive, e na verdade é um sistema, faz parte do sistema e começar a pensar, né, começar a, acho que é isso. Sim, eu concordo com vocês também. Eu vou ver o chat aqui e sair da live. Já está de volta, não nos abandone. eu concordo com vocês nesse sentido de que a gente deve se aproximar dos jovens não querendo impor o que o jovem deve seguir, sabe? Primeiro esteja aberto a acolher, a entender o que é aquele jovem, porque assim, eu entendo que tudo é político. Gente, eu politizo tudo, sabe? então, até a forma daquela pessoa estar se vestindo é política. Então, você, tem como você conversar, tem como você se aproximar, você, né, você trocar ideia com a pessoa, tipo, trazer ela próximo, né, da sua, da sua, da luta política, a partir do jeito que a pessoa é, você não precisa impor nada para ela. mesmo na esquerda ainda eu vejo vários espaços que são cheios de moralismo, sabe? Tem gente que, tipo, de esquerda, mas que criminaliza a tortida organizada, tem gente de esquerda, mas que, que desacredita, ou, enfim, não vê uma pessoa trans, por exemplo, não consegue, né, tratá-la por conta de moralismo, sabe? E, tipo, se diz, se coloca enquanto esquerda, então, não é assim, tem muita gente de esquerda que, tipo, ah, o funk é coisa de gente bandida, de bandido, de nó, enfim, então, tudo isso afasta o jovem, porque o jovem vai olhar, vai ver que lá, tipo, a política é um lugar que não é fake para mim, porque eu sou aqui, eu gosto de escutar meu som, gosto de fazer isso, tal, 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 só que, tipo, não é um lugar para mim na política, porque eu não vejo, não me enxergo nisso, nesses espaços, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa mudar, a gente precisa acolher as pessoas da forma que elas são, e a partir do que elas são, a gente trocar ideia, né, e trazer para a luta mesmo, porque a teoria, ela é construída a partir da prática, né, e a prática, a gente precisa ter uma teoria para se basear, então, é um conjunto, né, é a prática, a gente não pode valorizar uma sobre a outra, é dessa forma que a gente, né, constrói. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, muitas pessoas não sabem aproveitar o que a periferia tem, porque muitos nem conhecem o que tem, é isso mesmo, Ana Lúcia, sabe que a minha mãe é um exemplo disso, porque a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, tipo, ela não conhece a quebrada, eu falo, mãe, se eu te soltar lá no ponto final do 118C, você fica perdida, e a bichinha fica mesmo, porque é tipo, e assim, são várias pessoas como a minha mãe que não conhecem o território onde elas vivem, sabe, porque é pegar o ônibus e ir para o trabalho, o que tem ali ao redor, pegar o ônibus, ir para o centro, depois volta para casa e tipo, o que tem na quebrada as pessoas não conhecem, sabe, as quebradas já estão organizadas, já existem movimentos dentro das quebradas política, cultura, só que muitas pessoas que são da quebrada não conhecem justamente porque não tem esse olhar para cá, como tem para o lado de lá, é, da ponte para cá é muita treta, aqui, deixa eu ver, ver o Jorge Williams, vejo que muita gente que não tem ideia o quanto de informação cultural existe, não só perto da perifa, mas na São Paulo toda, por exemplo, esses dias eu ouvi pessoas de esquerda que não sabiam nem que havia um museu sobre a época da ditadura, acho bem limitado esse tipo de informação para algumas pessoas, é, Ni, você já visitou, né, esse museu? Já, já sim. Foi um choque, assim, foi bem pesado, né, você botar a cara, assim, ver tanta coisa, ver tantos nomes de pessoas desaparecidas, ver entrar no lugar onde aconteciam as coisas, sabe, escutar a gravação de de como eram feitas as as perguntas, né, para os presos lá, tal, foi, eu acho que todo mundo tem que ir, todo mundo tem que visitar, porque muda a sua realidade, sabe, muda o seu olhar sobre as coisas, assim. É, com certeza. Você já foi, Ju? Não, não, nunca fui, né. Acho que essa questão também vai até de encontro com o que a gente estava falando da divulgação, né, que são coisas que poderiam ser mais divulgadas, igual a Anny falou do SESC, são coisas que a gente poderia, que as pessoas poderiam ter mais esse acesso e acabam não tendo porque não é divulgado também. Sim. É, eu acho que faz parte de um interesse, né, um projeto que lugares como esse Museu da Ditadura não sejam divulgados, não sejam visitados, porque, enfim, o Estado, ele não quer que as pessoas se horrorizem, se lembrem, se lembrem, se lembrem da ditadura, eles não querem, isso não é de interesse, né, e eu acho que, tipo, são espaços que tem, precisam ser conhecidos e são espaços que servem como formação política até, porque em vários movimentos, organizações, até partidos políticos, eu vejo a formação política como, tipo, ah, você entra ali numa sala, num espaço, aí você ouve, ouve, ouve o que a pessoa fala, tipo, muitas das vezes nem é feita uma conexão com a realidade, sabe, fica tudo muito no abstrato e, meu, imagina você, pegar o pessoal de quebrada aqui, tipo, ah, vamos ali dar um rolê, vamos lá no museu, a partir desse passeio, a gente, é uma formação política, sabe, que a gente faz, então, tipo, tem outras estratégias que a gente precisa renovar dentro da esquerda. O Lucas Pereira, ele perguntou, vocês acreditam que o movimento sindical é um aliado importante das periferias e o futebol pode trazer uma mensagem de consciência política? Sabe, meu parça Lucas, olha, deixa eu falar, eu acho que o movimento sindical, ele é, com certeza, ele é um aliado se a gente pegar um sindicato que defenda o trabalhador, né, porque, infelizmente, a imagem dos sindicatos, também é um outro tipo de projeto, tá muito banalizada, tá, enfim, tá demonizada no sentido de que, ah, isso daí é mamar na teta do governo, tipo, né, sempre rola isso daí. Mas, em contrapartida, os trabalhadores que se recusam a essa aproximação com os sindicatos, vem muito da presença de partidos de direita, né, na direção dos sindicatos, dos sindicatos patronais que têm relação com os patrões. Então, o trabalhador, ao invés de se sentir protegido, de ali ser um espaço de construção de direito do trabalhador, ele se sente ameaçado, né, então, é importante, mas é importante também a gente colocar isso em pauta, de mostrar para os trabalhadores, para os trabalhadores da periferia, que a essência, né, tipo, o sentido de sindicato é longe do que muitos sindicatos se apresentam hoje em dia. E a gente também precisa ressaltar que na periferia, a maioria dos trabalhadores, né, muitos, são precarizados, são terceirizados, então, nem direito, nem acesso ao sindicato tem, não sei se é sindicato dos terceirizados, enfim, não tem essa informação, se você puder colocar aí para a gente, mas, né, muitos trabalhadores periféricos não têm a carteira assinada, enfim, não têm informação, associação de informação, e em relação ao futebol, o futebol, ele está incluso, né, no dia a dia, na cultura, da sociedade, e o futebol, assim, é uma coisa que é, é político, e a gente precisa se aproximar disso, sabe, de politizar isso, para a gente poder conseguir se aproximar das pessoas, de não ter uma visão de que a política é uma coisa, organização política é uma coisa, e eu aqui que gosto de futebol, gosto de fã e tal, não estou ali, tem que estar, tem que estar, enfim, Ju, como que você vê isso aí? Bom, é isso, né, até mesmo se for pegar a história do futebol, a história dos times, todos eles tiveram um impacto, né, de alguma forma, seja negativa ou positiva, então, acho que trazer isso à tona, por exemplo, vocês falaram que o que aproximou vocês da esquerda foi o Corinthians, então, já é uma forma, né, de mostrar que o time mexeu com vocês, moldou vocês de alguma forma, então, tem isso, sim. Sim, você, Mi? Eu acho que a gente tem que ocupar cada vez mais o sindicato, sabe, usar os mecanismos que já estão inseridos na estrutura, sabe, assim, eu acredito mesmo na revolução, eu acredito que deve ser feita e acredito que a gente já tem muitos espaços para serem ocupados, né, então, eu acredito mesmo que a gente tem que se inserir nesses espaços de lutas que já estão colocados na nossa sociedade para se aproximar dos trabalhadores que ainda têm essa relação com o sindicato, que ainda têm uma carteira assinada, né, porque realmente se você pergunta para dez trabalhadores o que eles acham dos sindicatos, nove, pelo menos, vai demonizar o sindicato por motivos óbvios, né, em relação ao futebol, eu acredito que por muitos anos na periferia foi a diversão da população, né, porque a população não tinha como sair desse, do fundão das periferias para ir para o centro, para ir no museu, não tinha dinheiro, né, então, e a forma de futebol que era barato, e acho que também é um projeto elitizar o futebol, né, você vê aqui, hoje em dia o estádio do Corinthians está aqui, está quera, e eu tenho ido muito menos, porque eu não tenho dinheiro para entrar para ir para o jogo, então, eu não tenho ido para o jogo com a minha família, que era uma coisa que a gente fazia antigamente, pagando sete reais na meia, indo para o Placa e Indú, então, eu acho que a gente tem que correr atrás de, de recuperar os nossos espaços, assim, o futebol é político, e sempre foi, e está no projeto elitizar cada vez mais, né, então, acho que a gente tem que correr atrás dessas coisas que já historicamente estavam do nosso lado, tanto os sindicatos quanto o futebol, quanto os esportes em geral, isso. Sim, inclusive, pelo que a gente conhece hoje em dia de futebol moderno, né, tem um artigo que eu li que essa forma de futebol, de olhar para os torcedores como clientes, né, a consumir um produto, ela vem junto com o neoliberalismo da Thatcher lá na Inglaterra, então, para interesse, eu posso até disponibilizar depois, e é bem interessante, para a gente ter a noção de como é político, sabe, e aqui o... E a mobilização, né, Ká, porque uma das coisas que me fez gostar tanto do futebol e me ver numa coletividade, é você poder subir numa arquibancada, cantar e perceber que a sua voz está num todo, né, está num todo, assim, ganha uma dimensão, uma proporção que você nunca é capaz de explicar, assim, de verbalizar, e não tem nada mais político que isso, né, que junta todo mundo, assim, num ideal ali, então é... Sim, não, a arquibancada, eu falo que é uma das primeiras experiências de coletividade, assim, de ouvir, de que é força, sabe, porque se a torcida ali cantando 90 minutos consegue mudar o resultado de jogo, se a gente se organizar, se a gente ter a criatividade entre nós e as trabalhadoras, a gente derruba essa porra de capitalismo, entendeu, a gente constrói uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, igual o professor Heitor que eu estou aqui, a consciência de que só se desperta na luta prática, nós combatemos o modo de produção capitalista e não suas ferramentas, socialismo ou barbárie, e assim, eu acho que é isso, porque a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter receio da gente citar o modo de produção capitalista, porque é o que está na sociedade, né, o neoliberalismo, ele é uma nova forma de organizar a sociedade que é capitalista, então, a gente tem que falar do socialismo, a gente tem que mostrar que há um outro caminho, não precisa ser igual às experiências já existentes no mundo e nunca vai ser, porque nós temos nossas particularidades, né, enquanto América Latina, enquanto Brasil, mas a gente precisa urgentemente pautar o socialismo na sociedade, porque é o caminho que a gente tem para poder transformar, né, a barbárie, para poder acabar, dizimar. Enfim, gente, já estamos em quase uma hora e vinte minutos de live, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, né, vocês duas são mulheres além da amizade que está no campo, né, que vocês sabem a minha consideração, a importância de vocês na minha vida, mas eu queria dizer que eu admiro muito vocês enquanto mulheres, enquanto pessoas que se posicionam, vocês têm uma força que transmite, que eu acho que quem pode acompanhar, as pessoas que já conhecem, as pessoas que não conhecem, podem perceber, e eu sou muito feliz por ter, por poder estar dividindo esse espaço com vocês. Então, queria agradecer a vocês, queria agradecer muito quem acompanhou a gente até agora, queria agradecer mais uma vez o Magrão aí pelo espaço. pessoas, o Movimento Nacional das Sobolas e Periferias está sendo construído, a gente ainda não tem página oficial, mas a gente está construindo aos pouquinhos, a gente tem o link de uma vaquinha, depois, colocar aí nos comentários o link da vaquinha que a gente está arrecadando para poder construir o nosso seminário, né, se eu não me engano, vai ser no Rio Grande do Sul, o primeiro lugar de conversa, enfim, a gente vai construir, a gente está construindo, então, quem puder colaborar com o valor que seja, por favor, colabore, se você não conseguir colaborar, divulgue o movimento, divulgue a vaquinha, enfim, a gente está construindo e vamos para cima, tá, muito obrigada para todo mundo, meninas, podem fazer aí as considerações finais de vocês bom, também quero agradecer o espaço, quero agradecer a cada um que pôde assistir, acompanhar aí com a gente, interagir, dizer também que é um prazer estar aqui com vocês, como a Carol falou, além, né, do lado pessoal, do vínculo afetivo que nós possuímos, são mulheres que eu admiro bastante também, ops, acho que a Carol caiu, vocês são mulheres que eu admiro bastante, que inspiram, motivam e parte do que eu sou hoje eu devo a vocês, então, um beijão e obrigada. Eu agradeço o espaço, agradeço pelo convite, agradeço pelas trocas diárias que formam a gente enquanto ser humano, enquanto ser político, enquanto sujeito ativo na sociedade, muito obrigada, vamos à luta juntas, e saber que vocês são amigas de luta e dá muita força para a gente, muito obrigada pelo espaço e tamo junto aí na construção e rumo a uma sociedade mais justa para todos nós. Isso aí, vai Corinthians! Cari, a próxima é você, viu? Obrigada aí para o professor que está nos bastidores e uma noite para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu aí, vai Corinthians! Vai Corinthians! Tchau, tchau!